Antes do relato, vamos a mais um Refretindo com o GRP. Um velho sábio chinês estava caminhando por um campo de neve quando viu uma mulher chorando. Por que choras? Perguntou ele. Porque me lembro do passado, da minha juventude, da beleza que eu via no espelho, dos homens que eu amei. Deus foi extremamente cruel comigo porque me deu memória. Ele sabia que eu ia sempre recordar da primavera da minha vida e depois eu ia chorar. O sábio ficou contemplando o campo de neve com um olhar fixo em um determinado ponto. A determinada altura, a mulher parou de chorar e disse, O que estás vendo aí? O sábio, então, lhe respondeu, um campo de rosas. Deus foi generoso comigo porque me deu memória. Ele sabia que no inverno eu poderia sempre recordar a primavera e, consequentemente, eu iria sorrir. É, meus amores e amoras, tudo vai depender de como vemos a nossa vida. Podemos vê-la de uma maneira positiva, como podemos vê-la de uma maneira negativa. E aí, me digam, vocês são sempre positivos ou sempre negativos? Às vezes, claro, caímos na negatividade. O que não podemos é permanecer nela. Quando vocês se sentirem triste ou com saudades, relembrem os bons momentos de uma forma memorável. E também procure sempre assistir algo que vai fazer com que vocês sorriam. Aliás, sorriso, ele com certeza cura a alma. Fica aí a dica do nosso sábio chinês, que sem dúvida nenhuma, temos que carregar para a vida. Agora, hoje teremos um relato babado, aonde uma certa lupina realmente provou que, não importa a distância, quando um canídeo quer te achar, definitivamente ele acha. Bora para o relato galerinho. O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Joelma Fortunato. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, e seus escritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2019, no interior de Rondônia. GRP, eu moro em um dos municípios de Rondônia. Nos altos dos meus 50 anos de idade, vivi muita coisa nessa vida. Mas a pior de todas, aconteceu comigo no ano de 2019, na época da quaresma, quando eu tive que entrar em uma guerra com uma fêmea do lobisomem. Nessa época, eu estava com 45 anos de idade, comecei a namorar um antigo amor na época de infância. Eu estava divorciada, e ele tinha largado da mulher que ficou durante um tempo com ela. Quando ele voltou para a cidadezinha ao qual morávamos, nos reaproximamos. E depois de um tempo, começamos a namorar. A nossa família, os nossos amigos e conhecidos, ficaram felizes com o nosso namoro. E todo final de semana, a gente ia no forró. E no meio de semana, ele vinha na minha casa três vezes por semana. Eu morava sozinha, já que meus filhos já não moravam mais comigo. Tudo estava indo às mil maravilhas. O nome do meu namorado era Fernando. Eu tinha combinado com o Fernando que assim que entrasse a quaresma, não iríamos mais no forró. Retornaríamos ao forró somente depois da quaresma. O Fernando concordou comigo. Então, uma noite antes da quaresma chegar, fomos ao forró. E ali no forró, acabamos encontrando a ex-mulher do Fernando. Veja bem, GRP, Fernando tinha um filho em São Paulo. Ele foi trabalhar em São Paulo e acabou engravidando uma moça. Os dois não ficaram juntos. E como ele se dava muito bem com a moça, ele ajudou ela a criar o filho deles. E após uns anos em São Paulo, ele conheceu uma mulher que primeiro ele namorou e depois juntou os panos. Com a mãe do filho dele, ele não se casou. Mas com essa mulher, apesar de não ter se casado no papel, os dois passaram a morar juntos. Fernando, depois do término com essa mulher, retornou para Rondônia. E após uma estadia em Rondônia, começamos a namorar. Eu não conhecia essa ex-mulher dele. Eu só sabia que o nome dela era Márcia. Quando perguntei ao Fernando o motivo do término, ele disse que a tal Márcia trabalhava à noite. E quando chegava em casa, chegava em casa sempre revoltada. E o tempo foi passando e a agressão verbal passou a ser física. A Márcia passou a bater no Fernando. Qualquer coisa que o Fernando dizia ou fazia era motivo para a agressão. Fernando disse que não revidava, pois para ele era inadmissível bater em uma mulher. Simplesmente ele tentava segurar os braços dela para que ela não o machucasse. Até que Fernando começou a ficar desconfiado que talvez ela tivesse um amante. e decidiu segui-la. Ele foi seguindo ela bem sorrateiramente enquanto ela estava indo para a empresa que ela dizia trabalhar. Só que quando ela chegou em frente à empresa, ao invés dela entrar na empresa, ela se enfiou no matagal. E o Fernando perdeu ela de vista. Fernando voltou para casa, arrumou as coisas dele e esperou a tal Márcia chegar em casa pela manhã. Quando ela chegou, ele disse para ela que o relacionamento dos dois iria acabar ali. Márcia riu da cara do Fernando e disse que o Fernando voltaria para casa rastejando, pois ele era um humano imundo. Fernando voltou para a cidadezinha natal dele. E como eu disse acima, após um ano da chegada dele, começamos a namorar. E por que eu dei essa explicação, JRP? Para que você e seus inscritos entendam o espanto do Fernando ao ver a ex-mulher dele ali no forró. Quando eu vi que o Fernando ficou nervoso, eu perguntei para ele o que tinha acontecido. E ele mostrou para mim uma ruiva muito bonita que estava dançando com alguns homens. Essa ruiva tinha uma cicatriz no canto do rosto. O Fernando me revelou que ela era a Márcia, a ex-mulher dele. Eu fiquei chocada e falei para o Fernando, a Márcia, aquela que mora em São Paulo, eu confesso que fiquei pasmas de RP. O Fernando disse que sim, era ela mesma. Eu disse para o Fernando que tínhamos que agir com naturalidade. Afinal, não podíamos proibir a tal Márcia de estar ali no forró. Mesmo que Rondônia não fosse o local onde ela morava. Quando fomos nos sentar na beira do bar, a tal Márcia resolveu se aproximar da gente e disse para o Fernando, me diga, quem é essa sozinha aí? O Fernando então respondeu para ela, essa é a minha namorada. Agora me diga o que é que você está fazendo aqui. Por acaso, possui algum parente aqui? Foi aí que a tal Márcia disse para o Fernando, você simplesmente sumiu. O Fernando então respondeu para ela, eu não tinha porquê te dar satisfação. Afinal, nós terminamos. A tal Márcia, muito esnobe, exclamou, sim, é fato, não temos mais nada um com o outro, mas você é minha propriedade. O nosso relacionamento não acaba quando você quer. Ele vai acabar quando eu quiser. Ela simplesmente me agarrou pelo braço, GRP, sim! Aquela mulher que eu nunca vi na vida me agarrou pelo braço, apertando com uma força impressionante, cravando as unhas dela na minha pele. E eu, para me defender, soquei a cara dela. Foi aí que os seguranças do forró nos colocaram para fora. Aquela mulher furiosa virou para o Fernando e disse, eu vou te levar para São Paulo arrastado, afinal, você é o meu cachorrinho. E depois virou para mim e garantiu que eu iria morrer. O Fernando ficou comigo me abraçando e tentando me acalmar. Eu sempre tive temperamento forte. Eu nunca fui de levar desaforo para casa. Eu não mexia com ninguém em GRP, mas se alguém mexesse comigo o pau quebrava. O Fernando me levou para a casa dele e disse para mim que era melhor que eu ficasse na casa dele por uns dias, até aquela louca ir embora. Eu não gostei muito da ideia de ficar na casa do Fernando, mas ele insistiu tanto que eu decidi aceitar. Eu disse para ele que durante o dia eu ficaria na minha casa e à noite eu iria para a casa dele. Fui para a casa do Fernando e quando o dia amanheceu ele me levou para a minha casa e aí, GRP, quando chegamos na minha casa adivinha, minha casa estava toda destruída. Algo derrubou a porta dos fundos que tudo bem, estava bem velhinha. Entrou dentro de casa, cagou por tudo e quebrou o que podia quebrar. Eu, depois que vi tudo aquilo, fui até o meu vizinho e perguntei se ele tinha visto ou ouvido alguma coisa. O meu vizinho disse que não só tinha escutado como tinha visto também quem invadiu a minha casa. Foi aí então que eu perguntei para ele me conte seu Ítalo quem foi que fez isso com a minha casa? Meu vizinho disse para mim uma fêmea do lobisomem. Eu fiquei estarecida e o Fernando falou para o seu Ítalo o senhor tem certeza seu Ítalo tem certeza disso? O seu Ítalo respondeu tenho absoluta certeza eu vi pela janela do meu quarto esse bicho chegando rondando a casa se jogando na porta e fazendo toda a fuleiragem só não fiz nada porque eu sou um velho como é que eu vou dar conta de um bicho desse? O Fernando então disse para o seu Ítalo o senhor consegue nos dizer como é que era esse bicho? Seu Ítalo então exclamou oh se eu consigo meu filho é só fechar os olhos e lembrar de cada detalhe daquela coisa aquilo parou próximo da janela do seu quarto minha filha bem de frente com a janela do meu quarto ficou sobre duas patas e deu um uivo pavoroso aquilo tinha pelos vermelhos olhos amarelos seios como seios de uma mulher a face era uma mistura de um cão com um ser humano e após dar um uivo ela correu para os fundos da casa e começou a se jogar na porta dos fundos ficou um tempão dentro da casa e depois foi embora e aí o velho virou para mim já arrepia e disse minha filha você andou brigando ou fazendo mal para alguma mulher eu na hora exclamei para o seu Ítalo eu não faço mal para ninguém seu Ítalo nunca fiz e não vou começar a fazer agora foi aí que o Fernando disse para mim será que essa mulher que se transforma nesse bicho não pode ser a Márcia seu Ítalo perguntou quem era a Márcia e quando o Fernando explicou quem era a tal Márcia para o seu Ítalo o seu Ítalo exclamou meu filho o conselho se fosse bom não se dava se vendia mas se você me permite eu quero lhe dar um conselho Fernando disse que o seu Ítalo tinha total liberdade para nos dar qualquer conselho afinal nos conhecia desde pequenos então o seu Ítalo falou compre portas reforçadas para a casa dela arrume uma arma e fique com essa arma sempre juntinha de você venha para a casa dela e quando essa peluda aparecer atire no peito ou na cabeça dela é a única maneira de salvar a vida da menina Joelma se você não conseguir matá-la pelo menos pode ser que você tenha sorte e ela desista de ficar atacando vocês e vai arrumar outro para Cristo agradecemos o conselho do seu Ítalo e tratamos de arrumar a minha casa de RP o Fernando trocou minhas portas por portas novas e reforçadas e invertemos a situação ao invés de eu ir para a casa do Fernando ele veio para a minha casa duas semanas se passaram até que numa sexta-feira fomos na novena afinal estávamos na quaresma eu pedi para o Fernando levar uma mochila pois ele não podia sair de casa com a arma aparecendo para todo mundo ver o Fernando colocou a arma dentro da mochila e fomos para a novena tranquilamente voltamos da novena por volta de uma hora da manhã da igreja até a minha casa eram três quarteirões quando passamos o segundo quarteirão o Fernando percebeu um movimento no matagal do lado esquerdo veja só JRP do lado esquerdo era mato capim alto e do lado direito tinha alguns terrenos baldios um cheiro de carniça empesteou o ar e o Fernando foi logo pegando a arma dentro da mochila e deixou a arma engatilhada e pediu para que eu apertasse o passo eu vinha vindo caminhando ao lado dele enquanto caminhávamos o matagal balançava o Fernando virou para mim e falou será que é uma onça eu falei para o Fernando não sei não será que uma onça faria esse barulho estranho estávamos escutando um barulho super esquisito que eu nem consigo descrever aqui para vocês o Fernando então exclamou abaixa e me arrastou para baixo isso foi do nada JRP e foi aí que eu vi algo que pulou por cima da nossa cabeça foi tudo muito muito rápido mesmo quando eu olhei para um lado eu vi um bicho surreal aquele era enorme tinha todas as características do bicho que o meu vizinho seu Ítalo tinha mencionado quando eu vi aquele bicho eu paralisei o Fernando se posicionou na minha frente e atirou naquele bicho só que aquilo desviou da bala e continuou indo na direção do Fernando finalmente o Fernando conseguiu acertar aquela coisa pois descarregou a arma naquilo aquilo deu um uivo horrível e saiu correndo por um pedaço da rua se enfiando novamente no capim alto eu lembro que o Fernando tentava conversar comigo mas eu olhei para ele e eu não conseguia entender nada de RP do que ele estava me falando era como se eu tivesse ali parado olhando para ele e escutando mas ao mesmo tempo estivesse tão longe que eu não conseguia assimilar as palavras dele saindo da boca dele é algo impressionante que eu não sei nem explicar foi aí que o Fernando me chacoalhou e perguntou se eu estava bem o chacoalho dele me trouxe de volta do transe ao qual eu estava e eu disse para ele que eu queria ir embora ele me ajudou a levantar e nós fomos para minha casa chegamos em casa o Fernando preparou um chá para que a gente pudesse beber tanto ele quanto eu estávamos extremamente nervosos eu nunca tinha passado tanto nervoso na minha vida e eu percebi que o Fernando também não naquela noite não conseguimos dormir assim que o dia amanheceu contamos tudo o que aconteceu com a gente para o nosso vizinho seu Ítalo e ele ficou muito feliz em saber que o Fernando tinha tirado no bicho e disse para o Fernando que ele teve um grande livramento pois ele estava se relacionando com uma fêmea do lobisomem e nem sabia o seu Ítalo gentilmente nos aconselhou a não andarmos por aí sozinhos à noite pelo menos durante um tempo Fernando estava morando em uma das casas de aluguel da mãe dele então ele entregou a casa para que a mãe dele pudesse alugar a casa para um desconhecido e veio morar comigo nos casamos e estamos juntos até hoje toda vez que a quaresma chega meu coração acelera não tem como esquecer o que aconteceu com a gente eu comentei com você no particular que eu acho que aquela mulher realmente não amava o Fernando ela estava só com o ego inflado sangrando afinal o Fernando não aguentando mais ser judiado por ela foi embora meteu o pé na bunda dela e esse foi o motivo para ela sair de São Paulo e se enfiar aqui em Rondônia mulherzinha loba desgraçada agradeço a Deus todos os dias por tudo de RP afinal nem eu nem o Fernando perdemos a vida se o Fernando não fosse excelente observador aquilo tinha se jogado em cima da gente ainda bem que ele me arrastou para baixo a tal Márcia fêmea do lobisomem desapareceu e eu espero que ela permaneça bem longe da gente caso ela esteja viva ainda né porque não sei se tivemos a sorte do Fernando dar cabo dela outra coisa de RP me sinto aliviada com o soco que eu dei na cara dela o soco foi libertador se eu soubesse tinha dado não só um como vários gratidão a você por narrar o nosso relato que Deus abençoe você e abençoe todos os seus inscritos e inscritas do seu canal fiquem com Deus bom galera de trevas essa foi a nossa história de hoje sinistra sinistrengue sinistra agradeça a minha escrita Joelma Fortunato que muito gentilmente me enviou o seu relato a você minha amiga querida um reche treva beijos beijos